Exatamente, Rodrigo. Choveu sim, choveu bastante, choveu aproximadamente 120 milímetros neste final de semana, até a madrugada de domingo, e ocorreu uma enchente aqui na cidade de Blumenau. De pequenas proporções, 8 metros e 13 centímetros, registrados às 5 e meia da manhã de domingo, mas foi uma enchente, mais uma enchente que foi registrada aqui na cidade em menos de 20 dias. Nós estamos com o secretário de Defesa do Cidadão, Telmo Duarte. Secretário, realmente mais uma enchente que foi registrada em Blumenau este final de semana? Mais uma enchente, infelizmente, algumas pessoas atingidas, poucas felizmente, mas sempre é um prejuízo que acaba trazendo, Marcão, para essas famílias. Mas é assim, nós temos trabalhado e procurado avisar com muita antecedência, e isso tem acontecido, pelo menos com 8 até 9 horas de antecedência, a possibilidade de uma enchente, que é o nosso limite, para que dê tempo, sim, dessas pessoas retirarem os seus pertences e possam, pelo menos, ter o menor prejuízo possível. Era esperado esse nível de chuva aqui na cidade no final de semana? Inicialmente, nós não esperávamos essa enchente de 8 metros, né? Nós tínhamos alguma coisa em torno de 6 ou um pouco mais. Mas o que aconteceu? Nós tivemos um pouco, uma massa de chuva que se formou e se manteve aqui, né? É exemplo de sábado, quando próximo ao meio-dia ou no início da tarde, no sábado já era para nós termos um tempo um pouco melhor, a chuva se manteve, inclusive, até na noite de domingo. E nos trouxe grandes preocupações, vocês podem ter certeza, né? Porque nós temos uma responsabilidade de informar toda a população com tempo hábil, né? E eu acredito que quando nós tivermos aí todo esse conjunto de ferramentas, a exemplo do radar meteorológico de Lontras, nós vamos poder ou não vamos levar esses sustos, essas situações assim de chuvas, quando nós não já imaginávamos assim de que o tempo começaria a melhorar. Secretário, a gente pode perceber até pelas imagens do Leonardo Danese que o rio continua alto, né? A que se deve? Por que não está baixando com rapidez? É, nós tivemos dessa vez aí as três barragens, as duas, Itaió e Ituporanga, praticamente quase no seu limite, né? José Boatê, alguma coisa em torno de 40%, e essa água, ela está vindo para cá, além da própria água que tem em todas as cidades do Alto Vale, né? Rio do Sul ainda tem enchente, as outras cidades lá para cima tem enchente maiores, em maior proporção do que a gente teve aqui. Então toda essa água tem que descer, e tem que descer de uma forma que não venha trazer problema para as cidades que já estão com problema acima e as cidades como Blumenau, as cidades abaixo da barragem, mas as barragens têm que ser abertas sempre que possível para que eles possam sentir espaço para armazenar água numa eventual chuva que possa acontecer. Deslizamentos foram registrados, algum ferido? Tivemos aí em torno de 13 deslizamentos, né? Sem maiores proporções, é claro, com alguns prejuízos e algumas preocupações para algumas famílias, mas nada assim da mesma forma como aconteceu em outros eventos. Previsão do tempo para o final de semana de chuva? É, inicialmente, né, a previsão é de que lá pela quinta ou sexta-feira volta a chover de novo na nossa região. Vamos esperar para acontecer e vamos esperar realmente assim para que isso não se configure, né? E de que até lá a gente já tenha novamente essas barragens vazias, esperando se vier a acontecer, né, alguma chuva um pouco mais forte, a gente tenha um espaço para armazenar. Ok, secretário, muito obrigado pelas informações. Eram essas informações de momento, voltamos aos estúdios da TV Legislativa. Com você, Rodrigo.